Eu acho que junto com o que eu estou conquistando em termos de técnica, de aquarela também, o curso provocou em mim uma necessidade maior de organização. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade com a vida prática, sou meio desorganizada, indisciplinada, dispersiva, e a maneira como a Silvia vai colocando, da gente ter um canto para pintar, e isso foi crescendo em mim um desejo de ter realmente um lugar onde o material esteja todo disponível para que eu possa pintar a cada segundo que eu encontrar de tempo livre. Outra coisa que eu achei muito interessante foi que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, sempre quero ver o resultado do que eu estou fazendo muito rápido. A aquarela dá isso porque ela é uma técnica rápida, mas ao mesmo tempo trabalhar com cores é tão relaxante que o estresse vai embora. Eu cheguei a ficar duas horas para fazer uma tabela de cores, e no final estava totalmente feliz e relaxada. E outra coisa que me deixou muito contente e empolgada foi que há 30 anos atrás eu fiz um curso de desenho, e naquele curso eu adquiri um olho que desenhava. Então assim, para cada coisa que eu olhava eu imaginava como desenharia, e ficava seguindo as linhas do objeto, da planta, do que fosse que tivesse na minha frente. E ainda faço isso, embora não tenha seguido desenhando pela vida, ainda às vezes pego fazendo isso. E agora nesse curso de aquarela eu vejo que eu consegui um olho que pinta, porque desde que eu comecei a seguir a Silvia, tudo que eu olho, seja uma planta, uma foto, uma montanha, qualquer coisa, um céu, um cor de sol, eu fico imaginando como seria transformar aquilo em aquarela. E à medida que eu vou fazendo o curso, eu vou tendo mais noção. Antes eu só me perguntava, nossa, como eu vou fazer isso? Agora eu já começo a falar, olha, aqui eu posso fazer um lavado, quem sabe entrar com esta cor ou com aquela. Então assim, eu estou totalmente satisfeita. O curso foi além do que eu esperava, embora eu ainda não tenha feito nem metade, como eu disse. A didática da Silvia é muito interessante. Ela começa a explicar uma técnica, mas ela vai além daquilo que ela está mostrando ali. Ela sempre acrescenta uma informação a mais, ela fala de alguma coisa que a gente pode fazer mais para frente com aquilo. Ela é totalmente espontânea, eu me sinto como se ela estivesse conversando comigo, se eu estivesse lá junto com ela. Os vídeos são muito bons, dá para a gente ver detalhes. Eu sou meio acelerada, então às vezes assisto um vídeo, tento fazer o exercício, não sai muito bom. Aí eu volto, percebo que não tinha ouvido alguma coisa que ela disse, não tinha prestado atenção em algum detalhe, e aí consigo realizar de uma maneira que me agrada mais. Mas, assim, estou totalmente satisfeita, espero que esse vídeo sirva para algumas pessoas mais chegarem até ela, porque vale muito a pena.